Olá, querido pai responsável! Entrou em vigor no Brasil a nova lei LGDP, Lei de Proteção de Dados. Essa nova lei exige que nós mudemos as nossas configurações de segurança e para isso nós faremos alteração no login da plataforma da educação. Fique agora com um tutorial explicando como realizar esse novo processo de login. Vamos iniciar pelo login do aluno. Faça o acesso à conta normal do aluno. Clique no banner aqui, onde mostra o novo login. Para a criação da conta, insira o usuário do aluno. Caso o usuário habitual não dê, faça combinações com o nome do aluno até achar um usuário aceitável na conta. Pois podem existir outras contas com o mesmo nome ou sobrenome. Então faça combinações até achar uma conta que não esteja sendo usada. O e-mail que receberá a mensagem de confirmação deverá ser confirmado a seguir. Lembre-se, para alunos que não tem o e-mail cadastrado, será enviado para o e-mail do pai. Atende-se ao e-mail que está escrito aqui na mensagem abaixo. Caso precise, confirme seu e-mail aqui em cima. Confirme seu número de telefone. Esse é um processo de segurança da Google. Crie sua senha com oito caracteres. Se atente a mensagem de confirmação. E agora você deverá abrir o seu e-mail. No seu e-mail, procure pelo remetente, edu.adventista. Neste e-mail estará o e-mail do aluno, mais a senha que foi criada. Agora, clique nesse botão onde diz, clique aqui, para concluir seu cadastro. Você será direcionado a esta página de confirmação. Clique em Fazer Login. Novamente, clique no botão vermelho, Fazer Login com Google. Insira o novo login do aluno. Coloque a senha e aceite os termos de uso. Pronto! A conta do aluno está criada. Agora, vamos criar a conta do responsável. O processo é o mesmo. Faça o login na plataforma da educação. Clique no banner para fazer o novo login. Faça todo o processo de criação de senha e usuário, igual você fez para o aluno. Não se esqueça de também confirmar o seu número de telefone. Agora, falta pouco. Basta fazer a confirmação no seu e-mail. Abra o e-mail que você informou para o pedido de confirmação. Procure pelo e-mail do remetente edu.adventista Caso não encontre, verifique se esse e-mail não foi para a sua lixeira ou para os arquivos de spam. Ao encontrar o e-mail, abra e confira o e-mail criado e a senha. Clique no botão de confirmação e você será direcionado novamente à página de login. Novamente, clique no botão vermelho, Fazer Login com Google. Insira seu e-mail de acesso e a senha criada. E pronto, a conta do responsável também está criada. Para aqueles que tiverem dúvida, procure a sua unidade. Educação Adventista. Muito além do ensino.